Aqui é mais uma aula sobre o conjunto. Agora vamos tratar sobre problemas envolvendo conjuntos. Então, o número de elementos da união dos conjuntos. Então nós vamos observar aqui, seja o conjunto A com esses elementos aqui, 1, 3, 5, 7, 9 e o conjunto B com esses elementos aqui. E, então, observando os conjuntos, notamos que cada um tem 5 elementos. Podemos representar simbolicamente esses conjuntos da seguinte forma. Por exemplo, como cada conjunto tem 5 elementos, nós podemos representar dessa forma aqui, simbolicamente. O número de elementos de A é igual a 5, o número de elementos de B é igual a 5. Então, observe, o número de elementos de A inter B é vazio, certo? Ou seja, isso implica dizer que o número de elementos de A, intersecção com B, é igual a 0. A união com B, unindo os dois conjuntos, nós temos os seguintes elementos, de 0 a 9. Isso implica dizer que o número de elementos de A, com a união com B, é igual a 10 elementos. Então, nós podemos chegar a essa conclusão. O número de elementos de A mais o número de elementos de B é igual a 2 elementos de A, união com B. E, nesse exemplo aqui, nós podemos chegar a essa fórmula aqui. O número de elementos de A, união com B, é igual a 2 elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A inter B. Nós podemos resolver muitos problemas envolvendo conjuntos, utilizando essa formulazinha aqui. Vejamos um exemplo aqui. Então, observa aqui esse exemplo de número 1. Em uma pesquisa com jovens, foram feitas as seguintes perguntas para que eles respondessem sim ou não. Então, nessa pesquisa, eles tinham que responder sim ou não. Primeiro, gosta de música? Segundo, gosta de esporte? Então, foram feitas essas perguntas. Responderam sim à primeira pergunta, 90 jovens. Para a primeira pergunta, 90 jovens disseram sim. Para a segunda pergunta, 70 responderam para a segunda pergunta. E 25 responderam sim a ambas. Repetindo mais uma vez. 90 responderam sim e 70 responderam sim para a segunda pergunta. E 25 responderam sim para ambas as perguntas. E 40 não a ambas, a ambas as perguntas. Então, nós podemos resolver esse problema utilizando essa formulazinha aqui ou utilizando o diagrama. O diagrama é até mais fácil você responder e trazer a resolução mais rápido, mas também é possível utilizando a fórmula. Então, observa aqui. A primeira pergunta, 90 jovens disseram sim. Para resolver esse tipo de problema, é interessante começarmos pela intersecção. Então, se ambos responderam a ambas as perguntas, então eu coloco aqui. Faz o diagrama para a primeira pergunta, eu chamei de A para a segunda pergunta de B. Como 25 responderam a ambas, eu coloco no centro aqui, na intersecção. Olha, se 25 responderam a ambas, para a primeira pergunta, 90 jovens. Então, você faz a diferença. 90 menos 25 dá 60. Então, você coloca aqui. Para a segunda pergunta, 70, né? Só que já tem 25, né? Então, 70 menos 25 dá o quê? 45. E nenhuma responderam a ambas as perguntas. 40, você deixa fora aqui. Então, para resolver o problema, você vai só somar 65 mais 25 mais 45 e 40, né? Somando tudo, chegamos a 175. Então, diante do problema oferecido, pelo diagrama fica até mais fácil, né? Se sempre aparecer situações desse tipo aqui, onde aparece para ambos, você coloca dentro da intersecção e aí vai distribuindo os valores, fazendo a diferença e aí você vai encontrar a resposta. Bom, para exercitarmos e termos um entendimento mais claro sobre essas questões envolvendo conjunto, nas próximas aulas, a gente vai passar uma lista de exercício para vocês tentarem responder e aí também nós vamos ajudar respondendo outras questões envolvendo conjunto. Muito interessante, certo? Então, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.